Não conheço história, não sei qual é o motivo do seu desespero Se é um filho viciado em droga que bate em você pedindo dinheiro Eu não sei se é um marido doente, eu não sei se é um pai que é ausente Mas creio num Deus que dá jeito naquilo que o mundo achava que não tinha jeito Eu não sei se é o seu casamento que vem sendo sua luta diária Eu não sei se é a falta de emprego que vem se tornando a sua batalha Eu não sei se é a solidão, não sei qual angústia do seu coração Mas creio num Deus que é pontual, não atrasa e nunca dá falha Não conheço história, não sei como foi o seu dia Muita luta, muita correria, tribulado ou na calmaria Eu não sei qual gigante você teve que derrubar Eu não sei quantos foram os leões que você teve que enfrentar Eu não sei qual o seu desafio, mas eu tenho fé e confio Que não há de haver luta que você não possa lutar Eu não sei Não sei qual tempestade você teve que atravessar Mas eu sei Mas eu sei que meu tormento é seu lado, Jesus Cristo estará Eu não sei qual é o seu problema, mas confio na força suprema De um Deus que abrirá o mar se preciso for pra você passar Eu não sei qual vício insiste em te aprisionar Eu não sei Eu não sei qual pecado você não consegue abandonar Mas eu sei Mas eu sei É uma solução, fé no Deus de saco, Jacó e Abraão E não haverá muralha que você não conseguirá derrubar Eu não sei o que te faz sofrer, não sei o que te faz chorar Mas sei que em meio ao vale da sombra da morte A mão de Deus te consolará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E não há deserto mar Que eu não possa atravessar O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E não há deserto mar Que eu não possa atravessar Não conheço história, não sei como foi o seu dia Eu não sei Muita luta, muita correria Tribulado ao Natal Maria Eu não sei qual gigante você teve que derrubar Eu não sei Não sei quais foram os leões que você teve que enfrentar Eu não sei qual o seu desafio Mas eu tenho fé e confio Que não há de haver luta que você não possa lutar Eu não sei Não sei qual tempestade você teve que atravessar Mas eu sei Mas eu sei que em meio ao tormento ao seu lado Jesus Cristo estará Eu não sei qual é o seu problema Mas confio na força suprema de um Deus que abrirá O mar se preciso for pra você passar Eu não sei qual vício insiste em te aprisionar Eu não sei Eu não sei qual pecado você não consegue abandonar Mas eu sei Mas eu sei Mas eu sei há uma solução Fé no Deus de Isaac, Jacó e Abraão E não haverá muralha que você não conseguirá derrubar Eu não sei o que te faz sofrer Não sei o que te faz chorar Mas sei que em meio ao vale da sombra da morte A mão de Deus te consolará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E não há deserto ou mar Que eu não possa atravessar O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E não há deserto ou mar Que eu não possa atravessar O apóstolo Paulo aprendeu o segredo Está contente em qualquer lugar, em qualquer situação Tendo muito, tendo pouco, sendo com fome ou alimentado E assim como o apóstolo Paulo Nós também podemos todas as coisas Naquele que nos fortalece Naquele que nos fortalece Nada me faltará Nada, nada, nada Meu pastor Meu pastor Eu vou convidar você a fechar que o chave e o desejo O desejo é o desejo E Deus é paz E Deus é paz É mais que o ouro e a paz Tem cura, tem pescar Tem salva e restaurar você, rapaz E Deus é paz E Deus é paz É mais que o ouro e a praga Tem cura, tem pescar Tem salva e restaurar você, rapaz É a paz É a paz É a paz